Olá Flávia, tudo bem? Chegou segunda-feira e é o dia de visagismo com o Roberto Marques, aqui do Tudo de Bom. E hoje nós vamos responder a pergunta da nossa telespectadora, que infelizmente não deixou o seu nome nem a cidade que ela mandou a sua pergunta. Ela diz o seguinte, Flávia, que ela não se deu bem com as luzes, mas se você olhar o cabelo da nossa telespectadora, que está aqui em cima, a questão não é que ela não se deu bem com as luzes, é que a imagem que foi criada não se adaptou ao desejo de imagem que ela queria. Por isso é importante a consultoria do visagismo. Se nós observarmos aqui, ela queria um tom bem mais claro, foi o que ela disse também, só que não conseguiram fazer esse tom, porque teria que descolorir mais de uma vez. é um processo técnico para você chegar num processo para ter um loiro, que ela disse aqui que ela está indecisa entre o platinado, ou escurecer o cabelo, ou deixar o cabelo ficar com os brancos, assumir os brancos. Mas se nós observarmos aqui, a quantidade de brancos ainda não é o suficiente para que ela possa assumir e ficar com aquele cabelo, aquela mescla do acinzentado, do platinado, do natural, que fica muito bonito também para quem segura essa imagem. Então uma coisa importante para ajudar a nossa telespectadora a perceber é qual é o desejo de imagem que ela quer. Se ela quer um cabelo mais claro, que é o que foi tentado fazer, vai ter que fazer o que? Vai ter que descolorir pelo menos duas vezes esse cabelo e de preferência com mechas bem finas. Se nós observarmos, as mechas ficaram um pouco grossas, então também tem uma dificuldade para fazer esse processo. Então, pena que você não deixou o seu nome, que eu queria tratá-la pelo seu nome. Mas, vamos dizer aqui então para a nossa telespectadora o seguinte, se for optar pelo platinado, procure um excelente profissional que seja um especialista em cor, porque esse cabelo vai ter que ser descolorido pelo menos duas vezes, tá bom? E é muito importante você definir qual o tom de platinado que você quer. Isso, com a consultoria de visaginos, fica muito mais fácil de você perceber. Um outro ponto, quando você escurecer o cabelo, você vai ter uma linha mais sóbria, uma imagem mais séria. Então, é muito importante o seu desejo de imagem. Mas a minha recomendação aqui para o seu cabelo é procurar um excelente colorista para cuidar do seu cabelo e fazer a cor que você deseja. Bom, Flávia, eu espero que eu tenha ajudado a nossa telespectadora. E você que está assistindo já sabe, você pode mandar a pergunta aqui por Tudo de Bom, que eu vou responder para você. É isso, mas não esqueça de deixar o seu nome e também a cidade que você está falando. Flávia, um beijo grande para você e para todo mundo que está assistindo. Dá um sucesso. A semana que vem nós temos pergunta para responder da onde? Está aqui da Europa, exatamente. O Tudo de Bom está bombando nas redes sociais aqui na Europa, principalmente em Portugal, em Lisboa. Um beijo grande, ótima segunda-feira para vocês e até a próxima segunda com Visagismo Roberto Marques. Você já sabe aonde. É aqui no Tudo de Bom. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.